E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Estou começando esse vídeo um pouco diferente, né? Já aqui no banheiro, porque estou atrasada. Hoje é mais um Se Arruma Comigo. A gente vai sair pra night, colocar um look black. Vamos arrumar o cabelo, arrumar look, fazer uma make bem top nesse rostinho aqui, né? Que acabou de voltar da academia e está precisado. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aí no canal, porque estamos rumo a 100 mil inscritos aqui deste canal. Já se inscreve aí pra aumentar a família, compartilha com uma amiga, né? Pra gente se arrumar junto. E, gente, eu estou atrasada, velho. O que não é uma novidade. Então, hoje eu vou tomar um banho aqui rapidão. Nem vai dar tempo de gravar o banho, né? Mas o banho eu vou usar esses produtinhos aqui da Elceve, shampoo, condicionador e máscara, né? Se der tempo, eu vou fazer uma esfoliação com esse produtinho aqui, ó, que apareceu no vídeo de Spadei. Eu estou, assim, viciada que é um esfoliante corporal de pitaya maravilhoso. E é isso, gente. Vou tomar meu banho aqui rapidão. Não vou gravar o banho hoje. Já vou aparecer lá no meu quarto, toda limpinha, cheirosinha, pra gente continuar o nosso ser ruim comigo. Bom, gente, banho tomado, né? Nossa, eu nunca tomei um banho tão rápido na minha vida. Mas prometo que estou cheirosinha. Gente, olha só. Decidi que vou dar uma limpada no meu rosto e vou colocar aqueles pads que eu tenho aqui em casa. Vou mostrar aqui pra vocês. Esses padzinhos assim, ó, pra desinchar meu olho. Eu achei que ele está um pouco inchado e pra dar uma diminuída nas olheiras. Enquanto eu seco meu cabelo, fica agindo, sabe? Aí eu estou só limpando aqui porque não sai toda a maquiagem no banho, né? Sempre fica um resquíciozinho. A minha pele está com algumas espinhazinhas, mas esses dias eu fiz máscara. Então, hoje não tem necessidade. Olha só como que ainda sai sujeirinha. Principalmente de rímel, né? Pra quem usa bastante. Aí, agora que a pele está limpinha, eu vou colocar esse padzinho aqui. Ó, gente, tem colágeno, ácido e alurônico e pepino. Desincha, hidrata e suaviza. É isso mesmo que eu estou precisando. Ó, tem que deixar 20 minutos. Acho que vai ser mais ou menos o tempo que eu demoro pra secar meu cabelo. Olha só como que vem. Legal, né? Vem brulhadinho. Abre assim. Eu acho que é assim, gente, ó. Ai, aqui eu quase enfiei dentro dos meus olhos. Agora vamos pro outro lado. Gente, eu sempre tenho que ficar tomando cuidado pra mim não cortar esses negócios com a minha unha. Eles são bem sensíveis, né? Ó. Fica assim. Gente, agora eu vou deixar agindo aqui. Vou secar essa cabeleira. Nem sei se era uma boa ideia, né? Mexer no cabelo com esse negócio na cara. Vai que, sei lá, gruda o cabelo aqui. Tô passando aqui o levin. Rapidinho. Rapidão. Gente, eu tô muito atrasada. Vocês não têm ideia. E aí, gente, tô achando que eu vou fazer um baby hoje, um baby liso. Porque toda vez eu saio, assim, de cabelo mais liso. Bem bonitão. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer baby liso. Depois que eu renovei as minhas curtain bangs, né? Que agora minhas franjinhas estão mais curtinhas. Que eu gravei no último vídeo de glow up. Se você não assistiu, vou deixar aqui em cima. Nos cards pra vocês irem lá assistir depois desse vídeo. Ficar os cabelos aqui com o secador rapidinho. Vou acelerar o vídeo aí pra vocês. Pra depois a gente fazer o baby. E ficar com cachinhos de diva. Pronto, gente. Cabelinho seco e escovado. Se eu quisesse ir com ele liso, né? Ele já estaria pronto. Só que a gente vai incrementar. Hoje a gente vai fazer o baby liso. Ainda não deu os 20 minutinhos. Acho que já faz uns 15 minutinhos que eu já estou com esse daqui. Por enquanto não está me incomodando. Então vou deixar aí, né? Quietinho. E aí agora eu vou separar aqui o cabelo pra fazer o baby. O baby não tem nada de mais. O segredo tá... Depois que terminar os cachinhos, o jeito que eu arrumo ele. Pra só desfazer o cabelo quando tiver, sei lá, saindo do carro, sabe? E aí eu vou mostrar pra vocês. Mas o segredo pra ir cachando é... Não tenho tanto de cabelo certo. É... Nem movimento com o baby liso certo. Bada do jeito que você quiser. Cabelo é arte, né? A gente faz de qualquer... A gente faz da forma que achar melhor. Eu geralmente giro meu cabelo todo pra trás. Todos os cachinhos eu giro pra trás. Acho que facilita na hora de arrumar o penteadinho, né? Pra fixar que eu vou mostrar pra vocês depois. E é isso, gente. Tô aqui com o baby liso. Vou começar a fazer já. Tá? Gente, tô aqui fazendo a última mexinha desse lado. E daí eu vou mostrar pra vocês o penteadinho que eu faço pro cachinho durar mais. Eu faço esse penteadinho e fico com ele. Até, sei lá, chegar no evento. Aí eu só tiro. Quando eu chego no evento que eu tiro dentro do carro, entendeu? Porque daí evita do cabelo desmanchar antes da hora. E o meu cabelo desmancha muito rápido. E a franja que eu tenho bem, que geralmente eu uso ela lisinha. E nesse tipo de cachinho, olha como ficou bonito os cachinhos. Né? Ficou uma gracinha. E aí... E a franja, como que eu faço? Eu já mostrei acho que em um vídeo pra vocês. Eu divido aqui bem certinho. Ela nem tá dividida certinha essa franja. E aí ela já tá escovada, certo? Aí você vai fazer o mesmo formato. É... Como se ela fosse encaixar no cacho. Tá vendo? Ó, o cacho faz isso. E vira pra trás. A pontinha dela vai fazer a mesma coisa. Daí eu só prendo aqui. E finalizo assim a franja, ó. Vou rodando assim. E finalizo. Que daí ela vai ficar cacheadinha na ponta. E vai unir a franja com o cabelo. E aí o penteadinho é bem assim, ó. A franja já tá cacheadinha. Quando você faz isso ela já fica, tá vendo? E o penteadinho é como se você fosse fazer uma trança embutida. Você vai torcendo todo o seu cabelo. Como eu fiz todos os cachinhos pra mesma direção, então não vai ter problema, ó. Aí você vai girando todo o seu cabelo na direção dos cachinhos, ó. Parece que vai desmanchar, mas confia que não vai. E aí fica lindo, tá vendo? Ele fica tipo um penteado, ó. Aí se você quiser reforçar, caso a franja caia alguma coisa, você pode colocar uma piranha bem aqui assim. E fazer isso aqui, ó. Você vai enrolando assim, tá vendo? Pra dentro. Que daí o cachinho permanece. Todos eles cacheadinhos, ó. Assim mesmo. Aí, ó. Fica assim. Você gira até o finalzinho. Tá vendo? E aí você deixa o cabelinho aqui enquanto você faz o outro lado, faz a maquiagem. Eu prometo pra vocês, parece que vai dar ruim, né? Mas não dá, ó. Fica desse jeito. Agora eu vou fazer o outro lado rapidinho. Já vou aparecer com ele pronto pra gente fazer a make, porque eu estou atrasada. Bom, gente, cachinhos prontos aqui no penteado que eu falei pra vocês, ó. Que vai durar um tempão. Depois, na hora que eu tirar, se eu quiser que ainda dure mais, é só espirrar um pouquinho de spray. Gente, ó. Esse daqui já secou até aqui na minha cara. Eu vou tirar agora. Ih, dá até dó de jogar fora, né? E aí a gente vai começar a make agora. Eu prendi as minhas franjinhas com as pontinhas cacheadas, ó. Ficou muito engraçado. Bom, agora vamos pra make. Eu não faço a menor ideia do que eu quero. Tem aquelas que chegam pra gravar o vídeo, né? Eu sou muito indecisa, gente. Eu vi várias. Mas eu acho que eu vou fazer uma maquiagem mais normalzinha. E fazer algum delineado diferente. Colocar algum glitter. Colar algum strass. Não sei. Com o andar do vídeo eu vou decidindo. Até porque a minha roupa vai ser preta, né? Eu espero. Vou mostrar já, já. O som de um look, né? Que eu pensei aqui pra mim sair hoje. Já, já eu mostro pra vocês. Então é isso, gente. Ó, vou começar hidratando a minha pele aqui rapidão. Pela hidratada, gente. Eu vou passar já um hidratante labial aqui pra já ir hidratando os lábios. Ó, vou usar esse nível aqui. Ele já tem até uma corzinha. E daí ele já vai agindo aqui na beija da bonita. Qualquer coisa, se eu for usar outro tom de batom, aí é só tirar. Pra base eu vou usar essa daqui da Fran. Que é a cor C03. E vocês perceberam que deu uma suavizada em relação ao início do vídeo? Cara, eu amo muito essas máscaras. A gente não dá nada, né? Acha que é só pra frufru, mas elas resolvem sim. E aí com a esponjinha eu vou espalhar. Eu tô com bastante marquinha de espinhas. Então eu vou procurar deixar mais produto nessas espinhas, né? Pra dar uma escondidinha. Bom, gente, ó. Eu acho que tá bom. Eu acho que só vou passar um pouquinho de base aqui no pescoço. Pra não parecer que eu tô de máscara, sabe? Dá aquela impressão de máscara. Eu vou passar um pouquinho aqui. Acho que faltou um pouquinho aqui, ó. Já vou fazer aqui um contorno básico. Que eu fico agoniada de me olhar assim. Ui! De me olhar assim e tá brancona. Eu já fico com agonia. Vou passar aqui um contorninho. Ó, a base já foi secando. E aí aqui no nariz. Eu vou fazer assim rapidinho. O blush aqui da Avon. Olha só como que eu uso. É muito bom. Ele é um blush da... Da Avon mesmo, normal. Ó, dessa embalagem aqui. É... A cor que eu uso é o rosa. É muito bom. Eu gosto muito da pigmentação dele. Agora que eu já preparei minha pele, né? E daqui a pouco eu vou lá assaltar o pó da minha irmã. Pra dar uma matificada só aqui embaixo. Gente, fui lá no quarto da minha irmã. E assaltei o pó translúcido dela. O problema é que o pó dela é um pouco mais claro do que eu costumo usar, né? Mas a gente vai aplicar só um pouquinho. Acho que não vai dar ruim. Cruzem os dedos aí, ó. O pozinho dela. O pó dela é puxado pro rosa. Vou até passar com um pincel pra não pesar muito a mão, né? E aí... Vou aplicar aqui. Seja o que Deus quiser, mas acho que vai dar certo, sim. Só vou aplicar pouco conteúdo. Ai, que medo. Vai, eu vou dar uma aplicadinha só assim, tá vendo? Ai, gente, acho que foi. O que vocês acham, ó? Né? Vou passar agora o fixador de sobrancelhas. Eu uso fixador de cabelo mesmo. O meu extra forte. Eu uso uma escovinha dessa. Porque eu faço brow lamination, né? Que é aquele procedimento que as sobrancelhas ficam bem penteadinhas. Pra cima. Só que a minha já tá acabando. Então daí... Como já tá perdendo o efeito, eu faço o efeito assim. Depois que o fixador dá uma secadinha. Eu venho com o pentinho, arrumo. E daí eu dou uma apertada assim com o dedo, ó. Fica top. E aí, se tiver alguma falinha que a minha tem de sobra. Você pega um pincelzinho bem fininho assim. Com uma sombrinha marrom. E vai, né? Preenchendo. Tô procurando a minha sombra marrom. Acho que fica bem bonito. E aí eu vou penteando assim, ó. No sentido do crescimento. Quer ver? Eu vou fazer uma de um lado. Pra vocês verem como que dá a diferença. Olha só. Daí ela fica com recorte, tá vendo? Eu gosto dessa sobrancelhona bem já de picô mesmo. Aí fica assim, gente, ó. Bom, gente. Decidi que eu vou fazer um delineadinho marrom. Com uma sombrinha bem clarinha. Eu vou usar este pó. Tipo um glitter. Da Isa Mantini. Que parece um pó de noiva. Eu vi uma make parecida com essa, assim. Com essa inspiração. No Pinterest, né? E aí lá pro final. Ficou, ó. Mara. Acho que eu vou pegar um pincel. Ai, que medo de fazer cagada. Ó. Aí é assim. A maquiagem é mais ou menos assim. Tipo, tem brilho no começo. E lá pro final só. Sabe? Não sei se vocês sabem. Vou deixar a referência aí. Eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Ficou aqui no comecinho. Aí até dá pra dar uma espalhadinha aqui. E só no finalzinho. Bom, gente. Agora que eu já apliquei aqui o pózinho de noiva bem no comecinho e no final. Bem aleatório mesmo. Igual vocês viram com o pincel. Eu vou já fazer os cílios, né? Vou passar a máscara e já colar os cílios postiços da metade pro final. Pra dar uma alongada. Porque eu sou do contra, né? Eu sempre faço os cílios primeiro. Pra depois fazer o delineado. Me julguem. Vou fazer assim. Porque pra mim é mais fácil. E aí eu vou aplicar aqui essa máscara. E com o defeito dela, eu não sei a prova d'água. Porque eu queria usar ela até na academia. Mas aí não dá. Porque derrete tudo. Aí eu vou colar os cílios aqui rapidinho. Né? E eu colo por baixo. Ah, gente. E além de eu colar só a metade, eu colo por baixo dos cílios. Então a cola vem aqui por cima. Aí eu vou mostrar pra vocês. Ó. Eu abro o zoião assim. Encaixo aqui. E puxo pra cima. Ó. Fica por baixo. Tá vendo? Aí eu dou uma apertada. Pra cola grudar. E tcharam. Olha lá. Fica com os cílios bem gatinho. Tá vendo? Gente, eu acho lindo esse efeito aqui. Perfeito pra mim. Perfeito na minha vida. Daí você vai ajustando assim. Eu faço com o dedo mesmo. Mas tem dia que eu tô sempre assim. E se faz com pinça. E aí é do jeito que você achar melhor. Agora a gente vai pro delineado. Eu vou usar esse daqui da Marimaria. Que é um marronzinho. Muito mara. E aí ele é bem fininho. Eu acho que eu já mostrei ele aqui em vídeo pra vocês. Vou fazer um delineado assim. Puxar um gatinho, né? Do meio pro final. E depois eu vou dar uma esfumada. Vou fazer um delineado esfumado. Com sombra mesmo. Com aquele mesmo pincel que eu preenchi a sobrancelha, sabe? E aí eu tiro o excesso assim um pouquinho. Porque ele é bem pigmentado. Assim, gente. Ó daqui. Pro final. Com esse mesmo restinho que sobrou aqui. Eu já vou fazer a entradinha do olho aqui no começo. Que eu faço um foc size mesmo. Assim, ó. Tipo um... Um cantinho. Uma esfumada nesse delineado aqui. Pra ele não ficar tão marcado. E também porque eu quero uma coisa mais... Ai meu Deus. Não tão delimitada, sabe? Olha lá. Mas acho que eu já vou passar uma dessas sombras aqui. Marronzinha. Aqui assim, né? Pra dar um aberto. Eita. Pega. Eu acho que eu meio que estraguei. Pera aí. Eu coloquei um muito quente. Pera aí. Vamos esfumar isso aqui. Gente, agora eu vou passar um rímel. Nos cílios inferiores aqui. Pra dar um olhar mais dramático. E também já aproveitar e passar uma sombrinha marrom aqui embaixo. Que eu acho que fica muito lindo. Mas eu vou passar bem fraquinho. E aí vou aproveitar. Porque eu já tô aqui também. Vou passar um pouquinho aqui em cima também. Pra dar uma esfumada. E agora pra finalizar. Eu vou passar um iluminador, né? Vou passar aqui na pontinha do nariz com o pincel. Porque eu gosto de precisão aqui em cima. E de fazer um tracinho bem assim. Tá vendo? Que daí o nariz fica maior. Ó. Que daí a pontinha fica bem fininha. Tá vendo? Esse batom aqui. Só pra ver como que fica. É tipo um gloss. Só que ele tem cor. É... O que vocês acham? Achei que ficou bonito. Gente, agora vamos escolher os looks. Na verdade eu não tenho muitas opções. Porque eu não sou muito de sair à noite, né? E aí a gente vai fazer aqui com o que tem. Vou mostrar pra vocês umas peças. Já botar no corpo porque eu estou atrasada. Bora lá. Aqui estão algumas opções de peças, né? Coloquei uma cançadinha esmão. Que eu amo ela. Só que eu acho que não vai ficar bom. Esse casaquinho, jaqueta, eu acho que eu vou levar se tiver fresquinho, né? Couturno e essa sandália. Mas eu acho que provavelmente eu vou com o coturno. Que é mais confortável. Aí tem essa saia crocodilo. Muito linda. Ela é tipo um short saia, né? Ela é uma saia assim. E aí embaixo é um shortinho. Muito confortável. Eu acho que provavelmente eu vou usar ela. E aí eu vi uma ideia no Pinterest. Que eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. Que é uma sobreposição de alguma segunda pele que você tiver assim. De brilhinho ou o que for, né? Assim, ó. Que é essas blusinhas que são de telinha, sabe? Transparentes. Com um camisetão por cima. Não sei se vai ficar legal. Eu vou provar, né? Eu acho que é mais provável eu ir ou com essa camiseta. Com esse daqui por baixo. Ou ir só com esse aqui. E o topzinho dela que tem um top faixa. Que eu não sei onde que tá na bagunça do meu quarto. E aí a outra opção é caso aquela saia não dê certo. Tem um shortinho jeans preto. E também tem esse corset. Vou pôr no corpo aqui o que eu achar melhor, né? Que eu acho que vai dar certo. E eu já mostro pra vocês. Gente, ó. O lookinho ficou mais ou menos assim. Coloquei aquela blusa. Coloquei aquela blusa. Tipo segunda pele que tem umas estrelinhas. Coisa mais linda. Com o top faixa por baixo, né? Coloquei a saia crocodilo. Que ficou assim. Só que ela tá um pouquinho frouxa. Tá vendo? E aí coloquei o coturno. Ó. Ficou uma gracinha. Ficou um look bem black. Bem noite. Só não sei essa saia. Se vai me incomodar. Se ela vai ficar subindo. A outra opção que eu tinha pra ir com essa blusinha aqui. Seria o short. Vou colocar pra vocês. Colocar ele aqui pra ver se fica melhor. E gente, aquela outra ideia que eu falei de sobreposição. Seria mais ou menos isso. Eu coloquei a camiseta. E aí aqui fica a segunda pele aparecendo, sabe? Só que eu acho que eu vou passar muito calor. Eu poderia também colocar assim por dentro. Bom, gente. Eu acho que eu decidi. Vou com essa camiseta mesmo. Achei meio estiloso assim. Tá vendo? Caso esfrie eu não vou passar calor, né? Porque eu já tô com todas as pernas lá de fora. E essa camisetona é muito estilosa. Porque ela é bem grandona. Coloquei por dentro do shortinho. E ó. Eu achei que ficou bem estilosinho, né? E por incrível que pareça confortável. Porque se eu fosse com a saia, eu ia ficar puxando. E arrumando toda hora. E não ia dar bom. Daí eu vou assim mesmo. Né? Passei uma bruma aqui. Por isso que a minha cara tá brilhando. E vai ser isso. Eu acho que de acessório eu nem vou pôr nada. Porque aqui já vem até aqui em cima. Tá vendo? Vou assim mesmo. Limpe e leve e solta. Sem nenhum acessório. Tem que ver só o brinco, ó. Mas eu já tô com a argolinha. Eu acho que eu só vou com ela mesmo. Não vou pôr nenhum acessório mais, não. O perfume que eu vou escolher é... Tô com dúvida, na verdade, ser esse daqui. Esse aqui é muito cheiroso. Não sei se eu escolho este perfume aqui. Ou este daqui. Da Egeu. Ele é muito cheiroso esse perfume. Gente do céu. O que eu vou passar é esse aqui. Pera aí. Esse aqui tá mais noite. É, gente. Eu vou passar esse daqui, ó. Porque ele é muito cheiroso. Tá todo sujo aqui, né? Acho que espirrou. Vou passar ele mesmo. Porque ele é mais noite. Um monte aqui no cabelo. Misericórdia. E aí... Esse foi o escolhido de hoje. Eu passei a bruma. Tá secando ainda no meu rosto. E eu posso soltar o cabelo pra vocês verem. Que fica lindo. Ó. Olha isso aqui. Só pra mostrar o cabelão pra vocês. E aí depois eu prendo de novo. Ó. Como que a franja entra no cabelo, ó. Tá vendo? Deixa eu fazer do outro lado. Aí você vai arrumando, né? Da forma que você quiser. E é isso, gente. Eu amei meu cabelo. Eu amo esse truque. Usem aí na casa de vocês. Se vocês forem fazer caixa, me digam, tá? Principalmente quem tiver franjinhas. Arrumando. Olha isso aqui. Tudo bom. Eu amo quando a franja fica assim, armada. Eu soltei só um pouquinho pra mostrar aqui pra vocês como que fica. Mas eu já vou prender. Porque eu vou com o cabelo preso até chegar lá. No destino. Só vou soltar quando chegar lá. Senão eu chego lá com o cabelo liso. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma Rússia Comigo aqui no canal. Assista os vídeos que estão passando aqui na tela. Inscreva e deixa o like que eu tô aqui, ó. De olho, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!